Música Nesses 11 anos que eu trabalho na FNAE, o Pedro Eugênio sempre acompanhou o meu trabalho, porque ele gosta muito de fotografia e ele conhece muitas pessoas. E uma coisa que eu sempre achei interessante é o tanto que ele conhece e ele dá notícia, ele olha uma foto e já fala, esse aqui saiu da caixa, esse aqui está morando em Paris, esse aqui está em tal cidade ou outra. E outra coisa que eu acho interessante é o amor que ele tem pelas pessoas. Ele sempre tem uma consideração nos eventos, ele sempre está dando atenção para todo mundo, não importa quem seja, ele está lá sempre conversando, contando um caso. Outra coisa que nesse tempo que eu acompanhei, quando eu vejo as fotos dos eventos, sempre que tem uma exposição, tem uma foto que aparece ele lá mostrando alguma coisa. Pedro, eu sei que você vai sentir muita falta da FNAE, você vai sentir muita falta para nós aqui também. Música Então, falar do Pedro Eugênio não é muito difícil não, porque o Pedro é uma pessoa de características bastante marcantes e sempre prezou pelo diálogo, pelo respeito aos funcionários. Em nenhum momento ele, na condição de presidente, deixou o ego subir para a cabeça. Mas vai deixar saudades, vai deixar saudades dos prognósticos de futebol, muito embora geralmente erravam dos seus palpites, mas vai deixar saudades. Vai deixar saudades também dos nossos pelados na PCEP, lá pela esquerda recuado. E eu só tenho que te agradecer em meu nome, em nome de todos os funcionários da FNAE, por ter convivido com você durante todo esse tempo. E dizer que a gente aprendeu bastante com você, muito obrigado, estamos gratos por isso, e que na verdade, o verdadeiro líder não é aquele que é respeitado, mas sim admirado. Que através da admiração, se alcança o respeito. E isso eu quero que você tenha certeza, que você alcançou o nosso funcionário aqui da FNAE, o nosso respeito, a nossa admiração. Espero que você tenha bastante sorte na sua nova enfeitada, na sua vida construída pra você. Obrigado por tudo. Grande abraço. Pedro, falar de você não tem muita dificuldade assim. Nesses praticamente quatro anos que trabalhando juntos, só tenho a agradecer pela pessoa que você é. Você é uma ótima pessoa, tanto profissional como pessoal. Você é um líder, que nos capacita a cada dia, que nos faz crescer a cada instante, a cada momento. Obrigada por tudo, obrigada pelo aprendizado, obrigada por ter a oportunidade de poder conviver com você. Então, eu posso afirmar que essa relação saia não é somente comigo, e com a Simone, que eu também falo aqui em nome dela, já que ela me veio por vergonha. Mas, eu posso dizer que essa relação é extensiva, para todos os empregados da federação, como todos sou o bom exemplo, que você é para nós. Em meu nome, em nome da Simone, gostaria de te agradecer, em todo o brasileiro de trabalho, de experiência, e te desejar sucesso, nessa nova dificuldade, da sua carreira, nesse novo passo, tão importante, depois de tantos anos na FNAF, na federação. É isso, sucesso, estamos à disposição, estamos aqui, tosendo por você sempre. Pedro Eugênio, empregados da Caixa e FNAF. Um não existe sem os outros. Os entendidos dizem, que o três, a trindade, é o segredo da vida. E uma das características mais marcantes da gestão de Pedro à frente da FNAF foi justamente uma questão de trina. A gestão de Pedro foi ousada, a gestão de Pedro se caracterizou pela unidade e a gestão de Pedro estimulou a mobilização dos empregados da Caixa por uma empresa e um país melhor. Esse desafio fortaleceu o movimento dos empregados da Caixa, o movimento associativo. esse fortalecimento fez com que a FNAF se aproximasse de uma forma bastante forte das associações. A defesa da Caixa, a defesa dos interesses dos empregados estiveram no centro dessas preocupações. é a política, é a economia, é o esporte, é a cultura, é o relacionamento com os empregados, é o relacionamento com os movimentos sociais, com o movimento sindical, com o movimento dos aposentados. Tudo isso resume o jeito FNAF de se apresentar no mundo. E esse jeito, com certeza, tem a cara de Pedro Eugênio. Eu quero falar para o Pedro que, pelo pouco tempo que eu tenho de FNAF, pude ver que ele é um líder, assim, excepcional, uma pessoa de fibra, uma pessoa que está empenhada naquilo que faz, que está lado a lado dos seus liderados. E, assim, aprendi bastante aqui. A FNAF, assim, foi uma revolução na minha vida que eu pude ver a cada dia, assim, porque aqui é uma família. Eu vejo que aqui, assim, você tem a oportunidade de crescer, de estar sempre lutando. E nós temos como exemplo o nosso líder, que é o Pedro. E eu agradeço muito pela oportunidade por você ser essa pessoa, assim, maravilhosa e que está sempre dando a oportunidade para as pessoas crescerem. Vai fazer muita falta para a gente. Você é uma pessoa, assim, decepcional, a gente gosta muito de você. E aprendi bastante nesses três anos de FNAF, né? Pude ver que você é uma pessoa humilde. Então, a marca que eu vejo é a humildade, a garra, a luta. E eu vou sentir falta, assim, de alguém que falasse, minha assessora é de Facebook. quando você precisava estava ali para ajudar. Mas, vamos lá, vamos continuar que a vida segue. E onde você estiver, eu quero que você seja abençoado por Deus e a muita saúde para você conquistar tudo aquilo que deseja. Olá, Pedrão. Eu acho que falar de você é muito, para mim, é muito simples. muito fácil. Primeiro que eu te conheço há 24 anos, desde que eu entrei na caixa lá no Paraná. Você se lembra que teve uma assembleia da PCEF e que precisava fazer autoração de estatuto e eu saí de Luanda e cheguei de madrugada na rodoviária em Curitiba e você foi me pegar lá para a assembleia. Então, essa sua parceria, essa sua forma de se relacionar, essa maneira de respeitar as pessoas é uma virtude importante no ser humano. Você é uma das pessoas que tem essa virtude. Certamente, tem outros casos que a gente conviveu ao longo desse tempo. Eu lembro também que, em 1991, quando o Collor demitiu a segunda leva de gente, eu era demitido e a PCEF, você era presidente da PCEF naquela época. Também sou muito grato a todo o trabalho que o conjunto dos empregados fizeram, das entidades. Mas você, como presidente, como pessoa, sempre foi uma pessoa que me incentivou muito e que tem muito respeito e carinho por você. nas lutas sindicais, nas lutas políticas, nos enfrentamentos de governo, nos enfrentamentos de projetos de Estado, você foi uma pessoa que sempre teve uma posição muito clara. Claro, não muito radical, Pedro, você sabe que você sempre foi aquela pessoa que sempre conviveu com a gente e todos nós o conhecemos pela sua habilidade na negociação, de quebrar os extremos e achar uma alternativa. Eu acho que isso, lógico, que também é um momento muito importante para a gente de ter pessoas no nosso meio desse movimento político que têm essa habilidade. A gestão que você fez na PCF foi uma gestão assim, primordial, onde foram criadas dezenas, mais de uma dezena de subsedes. Hoje, praticamente, o Estado do Paraná tem subsedes próximos das agências que foram feitas essas mudanças importantes. Depois, o movimento sindical, não preciso ficar repetindo aqui, o seu período como dirigente do sindicato de Curitiba, sempre nos enfrentamentos do movimento curtista, ganhar as oposições, participar desse processo todo. O seu envolvimento com o esporte, apesar de que você já fez mais de mil gols, mas você sempre teve uma participação muito importante nos campeonatos, sempre foi um incentivador do esporte, a participação dos Jogos da FENAI. Eu, quando vim para a FENAI em 2005, você sempre participou da coordenação dos Jogos, sempre foi muito atuante. Eu acho que hoje os Jogos da FENAI também é um evento grande que você também teve aí uma participação muito legal. Também, quando veio para a FENAI em 1999, eu acho que esse período todo, e você veio para a FENAI num período de muita dificuldade para a federação, onde chegava dia de pagamento, você tinha que escolher qual fornecedor que ficaria sem receber para não permitir que os empregados da FENAI ficassem receber o salário. Então, você ocupou, fez parte da diretoria como conjunto com o Carver, com o Carlos Alonso, pessoas importantes nesse processo todo, e soube com muita tranquilidade, com muita camaradagem conduzir esse processo todo de lá para cá. Participou ativamente no movimento. eu era, estava no meu mandato direto SACE, você veio para a FENAI, então, para mim me ajudou bastante. Então, eu acho que falar de você para a gente, para mim, pessoalmente, para a relação de amizade que eu tenho que você é muito prazeroso. Para mim, até me emociono nas campanhas que a gente escutou, das dificuldades, você sempre foi um grande incentivador. Queria dizer aqui que sou muito grato a você, não só pelos diversos momentos que participamos de enfrentamento, de resistência, seja na luta política, seja nas lutas até de pessoa, de forma, de atuação, mas, em especial, nos enfrentamentos na consolidação dos projetos políticos. Então, gostaria de registrar aqui em curto que devo muito, bastante coisas que faço hoje, você sempre foi, para mim, um incentivador e queria te agradecer muito. Desejar você, parabenizar você por todo esse período, como argumentação, como presidente da FENAI, como dirigente da FENAI, como dirigente da PCEF, Sindicatos Bancados de Curitiba e os novos desafios que estão se colocando e eu tenho muita tranquilidade de defender você, o seu nome, a sua trajetória aonde você estiver. Então, desejar a você muito sucesso, boa sorte e conte com a gente aqui. Então, muito obrigado, parabéns aí pelo seu período, vamos dizer assim, o seu ciclo que se encerra, mas na sua vida não se encerra e se Deus quiser você vai continuar com a gente nos novos desafios que já estão aí bem à nossa frente. Muito obrigado, Pedro. Oi, Prezi. Eu quero, nesse momento, dizer que para mim foi uma honra participar dessas suas duas gestões aqui na FENAI, desses seus seis últimos anos. a sua generosidade e a sua paciência são exemplos assim que para mim vão ficar para o resto da vida e eu quero dizer que eu vou sentir sua falta, mas que a gente vai estar junto, tenho certeza que a gente vai ganhar as eleições na FUNCEP e a gente vai estar junto aí nesses próximos anos, ajudando você no seu mandato e você ajudando a gente aqui na FENAI. Um grande beijo e que você tenha um enorme sucesso nesses seus próximos desafios. Tchau.